Papo Reto, PJ, apresentação Alexandre Lennon Papo Reto, com MC Laurin lançando música nova aí Fala pra nós, vamos surgir a ideia dessa música E qual a sua inspiração aí? Salve rapaziada, tá falando aqui MC Laurin Como o Alexandre falou, lançamento de música nova Combatendo o Bom Combate E assim, eu costumo dizer que as letras que eu faço É com inspiração mesmo do Espírito Santo Que é essa letra mesmo que eu fiz Eu estava deitado na cama, no meu quarto, pensando E de repente veio letras assim na minha mente E eu simplesmente comecei a anotar E eu creio que é o Espírito Santo mesmo me dando letra Me dando inspiração, me dando coragem e força Pra poder continuar nesse trabalho Que muitas pessoas têm me incentivado E eu não tenho muito pensado em seguir nesse ramo Mas agora eu quero poder colocar em prática Aquilo que o Senhor me deu Um dom é produzir música Fazer letras E tudo que eu faço é pra honra e glória do Senhor Qual a missão aí que você acha O objetivo que você tem de alcançar vidas Através dessa letra aí Dessa nova canção sua A minha missão é que As letras podem tocar no coração de muitas pessoas E elas possam assim Não olhar o estilo da música que está tocando Mas sim a letra Sentir mesmo o Espírito Santo tocando nela Através de uma música de um ritmo diferente Espero que muitas pessoas possam gostar, né Dessa música E possam também compartilhar Pra nos ajudar a crescer A questão aí do funk gospel Ser muito criticado? É, muito criticado por ser assim Um funk Porque muitas pessoas assim Acabam fazendo um funk diferente E às vezes o funk gospel Ele é muito criticado Como outras pessoas não aceitarem Mas se as pessoas pararem E analisar a letra Elas vão ter o real sentido Que o funk Que o ritmo Não altera a salvação Mas a letra pode convencer O homem do pecado Amém? Dá um close no meu DJ IRD Bota um pancadão DJ Música Todo monitorado O bonde já tá formado Pra lutar Com fé no Criador Sempre com a palavra de Deus Foi ele quem me escolheu Eu vou batalhar Até vencer o mal Do inimigo Pode até ser forte Mas Jesus mudou Minha sorte Eu vou com fé Eu vou partir pra cima Em vez de tudo Poder e glória Vou marcar minha história E pro Senhor A ele é honra e glória Música Vou bater no bom combate Seguindo a minha carreira E com muita fé Eu vou perseverar Sei que o meu Deus está comigo Eu não vou correr perigo Eu vou louvar Eu vou adorar a Deus Vou bater no bom combate Seguindo a minha carreira E com muita fé Eu vou perseverar Sei que o meu Deus está comigo Eu não vou correr perigo Eu vou louvar Eu vou adorar a Deus Eu vou adorar a Deus Eu vou louvar Eu vou adorar a Deus Tudo monitorado O bonde já está formado Pra lutar Com fé no Criador Sempre com a palavra de Deus Foi Ele quem me escolheu Eu vou batalhar Até vencer o mal Do inimigo Pode até ser forte Mas Jesus mudou Na sorte Eu vou com fé Eu vou partir pra cima Repetido de poder e glória Vou marcar minha história E pro Senhor A Ele é honra e glória Vou bater no bom combate Seguindo a minha carreira E com muita fé Eu vou perseverar Sei que o meu Deus está comigo Eu não vou correr perigo Eu vou louvar Eu vou adorar a Deus Vou bater no bom combate Seguindo a minha carreira E com muita fé Eu vou perseverar Sente que o meu Deus está comigo Eu não vou correr perigo Eu vou louvar Eu vou adorar a Deus Eu vou adorar a Deus